E essa empresa, agora, pouco antes da pandemia, no início da pandemia, fechou um contrato com o governador João Dória de um bilhão de reais. A Amazon fecha um contrato de parceria através de uma empresa parceira da Amazon, com o governo de São Paulo, e aporta um bilhão de reais para o governo de São Paulo. Olha que legal, e isso tem vídeos aí, você compartilha antes que eles arranquem. O João Dória comemora a venda das pessoas, a venda, essa parceria com a Amazon, a maior empresa de vendas pela internet. Tudo que você, lojista, tudo que você que tem aí, você vende autopeça, você tem autopeça, já era. Presta atenção no que eu estou falando, a Amazon tem preço, a Amazon, eu estou fazendo até uma propaganda para a Amazon aqui, não, eu estou fazendo um alerta, tá bom? Então você autopeça tudo que você pode imaginar de venda, a Amazon tem no site dela. Qual é a única coisa que a Amazon não vende no site dela? Alimento. É a única coisa que, por enquanto, ainda não está vendendo no site dela. Aí, ela fecha um contrato com o governador João Dória de São Paulo, na pandemia, e coloca um bilhão de reais na mão do governo, na mão do Dória, na mão do governador, em parceria, tá? No meio da pandemia. João Dória faz o quê? Começa a decretar o lockdown. É lockdown daqui, é lockdown de lá, é lockdown daqui, é lockdown de lá. É a saúde. Sabe por quê? Porque enquanto você está em casa, você não pode abrir o seu comércio, você não pode vender sua mercadoria. Enquanto você está em casa, o governador João Dória, que fez um contrato com a Amazon, fez um contrato e a Amazon cresceu 50% só em 2020. A Amazon está vindo para o Brasil com tudo. Olha que interessante, aqui perto, aqui no interior de São Paulo, logo encostado de São Paulo, na cidade de Cajamar, está estudando até...